A atividade não falta por aqui, mas não é suficiente. Duas mulheres, uma delas menor de idade, esconderam cocaína em barrigas falsas de gravidez. Elas vinham de Rondônia com destino a Recife e passaram pela capital. O jornal SBT Brasília obteve dados da Polícia Federal por meio da Lei de Acesso à Informação. Nos três primeiros meses deste ano, foram apreendidos no aeroporto JK 1,204 kg de cocaína, 12.083 comprimidos de êxtase, 15,8 kg de maconha. E não é só droga que a Polícia Federal apreende no aeroporto. Um homem que ia para Belo Horizonte carregava 11 kg de ouro dentro da mala, uma quantia avaliada em 1,6 milhão de reais. Ele tentou disfarçar, pintando a carga, mas foi pego no raio-x. Objetos proibidos também são recolhidos no momento do embarque. E a quantidade é alta, são cerca de 3 mil por mês. Tudo fica dentro de caixas de descarte como esta. É curioso saber que alguém tenta viajar com um cacetete, um mini martelo, até com uma lanterna de choque. Os mais recolhidos são facas e tesouras. São mais de 10 caixas como esta. Tudo passa por uma triagem e é colocado para doação. Muitos passageiros confessam que já tiveram que deixar alguma coisinha antes de embarcar por descuido na hora de fazer a mala. Eu tinha uma tesoura de cortar a unha no necessário, acabei deixando. Segundo o coordenador de segurança da aviação civil, a quantidade de objetos recolhidos aumentou, depois que as empresas aéreas começaram a cobrar para despachar bagagem. Grandes, tesouras, facas, conjuntos de churrasqueiras. Acontece muito das pessoas tentarem passar também. Mas se é para a segurança de quem viaja, os passageiros agradecem a fiscalização.